Olha, gente, tô chegando, e a notícia não é nada boa. Parece que Lula não quer só desgraçar o Brasil, não. Lula quer desgraçar o BRICS também, né? Ih, eu fico me perguntando, gente. Caraca, mano, olha, pense num governo com uma visão de esculhambação. Agora eu entendo porque Lula disse o seguinte. Se ele voltasse, ele ia fazer, em quatro anos, o equivalente a 40. Eles passaram 14 anos no Brasil comandando o Brasil. Quebraram o país, afundaram o país, corrupção pra tudo quanto é lado. Certo? Agora, gente, eles querem ampliar essa desgraça. E colocaram a Dilma, adivinha onde? Vamos colocar a Dilma, adivinha onde? Segura aí. 24 de março de 2023, né? 24 de março de 2023. Vamos aqui para o primeiro comentário do vídeo. Cara, agora... Não, eles vão cumprir a promessa. Eles disseram que eles vão reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil que eles haviam construído. Ou seja, desgraça total pra tudo quanto é lado. A inflação já tá subindo. A Bolsa de... Gente, a Bolsa de Valores deu uma queda. Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, a Bolsa de Valores estava em 97, 96, 98 mil pontos. Era essa mais ou menos. Aí depois você pode dar uma pesquisadinha, se você achar que eu tô mentindo. Dá uma pesquisadinha. Com mais ou menos dois meses de governo Bolsonaro, a Bolsa ultrapassou os 100 mil. Bolsonaro entregou o Brasil com a Bolsa em 120 mil pontos, gente. Alta. Sabe? Uma elevação muito boa. Cara, nós estamos fechando quatro meses. Hoje é 24 de março. Fechando três meses, né? Janeiro, fevereiro, março. Fechando o terceiro mês. E a Bolsa voltou aos patamares de quatro anos atrás, cara. E agora eles querem empurrar a Dilma no Brics? Esperem que eles vão fazer realmente em quatro anos a desgraça equivalente a 40 anos que eles não conseguiram fazer em 14. Bom, primeiro comentário do vídeo. José Batista de Moraes comentou aqui. Está acontecendo greve em São Paulo. Quem está à frente dessa greve? O PSOL, PC do BPT. Essa greve é para sacrificar o povo e eles se aproveitarem politicamente e prejudicar o governador. Tarcísio. Se o governo Tarcísio é só liberar suas passagens gratuitas para a população. Passagens gratuitas. Comentou aqui no vídeo. Alckmin se descola de Lula e sobe o tom contra o PCC em defesa de Moro, né? Bom, para a tristeza, quem comentou aqui foi o nosso amigo José Batista de Moraes. Para a tristeza da esquerda, o Tarcísio já conseguiu um acordo e acabou a greve. Já estão retornando aí. Só foram dois dias aí de greve. Já estão retornando novamente, pessoal. Então, se a ideia era causar algum caos, não teve, não. Foi resolvido o problema há tempo. Bom, gente, vamos para a matéria. Dilma será eleita para o banco do BRICS hoje. Gente, Dilma Rousseff, a mulher das pedaladas. A mulher do 30% de 20%. A mulher de quem não vai ganhar. Gente, até hoje eu não consigo fazer essa frase. É tão inteligente a frase dela que eu não consigo. Quem ganhar... Não, ninguém vai ganhar porque quem ganhar não vai perder. Porque quem ganhou não perdeu, mas quem perdeu não ganhou. Até hoje eu não consigo formular essa frase dela. Mas é ela. Vai para o BRICS. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os caras não querem mais só ferrar o Brasil, não. É um bloco inteiro agora. É ladeira abaixo para todo mundo. O BRICS é Brasil, Rússia, China e eu acho que África do Sul. É África do Sul? Se não me falha a memória, o BRICS? Se não me falha a memória, acho que é África do Sul. Paulo, o último país é sempre que eu fico na dúvida. Porque se eu não me engano, a sigla não é a da primeira parte do nome. É a da segunda. Então se eu não me engano, parece que é África do Sul. O BRICS. Ah, ainda faltou Índia, né? Brasil, Rússia, Índia, China e acho que África do Sul. Bom, olha só. Vamos para a matéria, gente. Cara, eu estou me perguntando a sanha dessa turma em desgraçar a economia mundial. Porque Dilma no BRICS... Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar Chave Pix. E eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, que a gente precisa muito da sua colaboração. Gente, live todos os sábados às 21 horas. Esse aqui é um assunto que a gente pode trazer com mais amplitude na nossa live. Vem para cá e é só lançar aqui esse assunto no chat que a gente lê o seu comentário e bate esse papo legal. Vem para cá que vale a pena. E tem também na descrição, lá no finalzinho, o link de convite para o Telegram. Aquelas pessoas que querem receber as matérias em primeira mão, né? Está sempre antenado, não perder nada do nosso canal. Link de convite lá embaixo, hein? Bom, vamos para a matéria. Dilma será eleita para o Banco do BRICS nesta sexta-feira. Sete anos depois de ter sido afastada da presidência em decorrência de crimes de responsabilidade, Dilma Rousseff voltará a ocupar um cargo público. Dilma será eleita nesta sexta-feira 24 para comandar o novo Banco do Desenvolvimento, MDB Instituto Financeiro, criado em 2014 pelo BRICS. O bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exatamente, era África do Sul mesmo. Engraçado, né, gente? Lula, um ex-condenado. Dilma envolvida até o pescoço em pilantragem. Crime compensa. A ex-presidente da República tomará posse na instituição no dia 29, durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China e terá salário mensal médio de cerca de R$ 220 mil. Olha a molezinha. O Conselho de Governadores do Banco, formado pelos ministros da Fazenda dos Países Fundadores, mais os representantes dos quatro noves integrantes, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai, se reúne por videoconferência e vota a indicação de Dilma em reunião interna. A petista foi sabatinada pelas autoridades estrangeiras ao longo deste mês. Dilma deve ganhar cerca de R$ 500 mil, 2,6 milhões de reais por ano à frente da instituição, equivalente ao valor pago pelo Banco Mundial. Procurado o MDB... Procurado o Banco... Cadê? O MDB não se manifestou. O Banco ainda oferece benefícios como assistência médica, auxílio-viagem para o país de origem, de subsídios para mudança em caso de contratação e desligamento, além de transporte aéreo, né, vigi? Vamos lá. Pedaladas! A ex-presidente, que teve o impeachment aprovado pela Câmara e pelo Senado em um processo legal, que teve como justificativa crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais e pela edição de decretos de abertura de créditos sem autorização do Congresso, foi candidata única, escolhida por Lula. O mandato dela vai até julho de 2025. O Banco do BRICS foi criado após reunião de Cúpula dos Chefes de Estado, realizada em Fortaleza em 2014, durante o mandato de Dilma como presidente. Uma das intenções era ampliar fontes de empréstimos e fazer um contraponto ao sistema financeiro e instituições multilaterais como o Fundo Monetário Internacional, FMI. Palestras! Eita Deus! Não, gente! Olha, confesso a vocês... Palestras! Desde o impeachment, Dilma não voltou a ocupar cargos políticos e passou apenas a participar de palestras, debates e discussões acadêmicas e partidárias. Esteve presente na campanha presidencial e também na transição do governo federal. A ex-presidente foi caçada num contexto político de perda de governabilidade do executivo. Foi acusada formalmente de ter cometido pedaladas fiscais, uma manobra para maquiar as contas públicas. Na esteira da turbulência política, a gestão de Dilma no Planalto resultou numa grave crise econômica. Tá aí, gente, a matéria. A mulher foi uma péssima gestora. Parece que os critérios para a esquerda escolher alguma coisa é pilantragem e pior. Entra aí o Fernando Haddad como ministro, né? Na classificação, pior. Desengonçado, atrapalhado, enrolado, poste, enfim. Tá aí, gente. Eu acho que a crise financeira não vai se estender só no Brasil, não. Talvez é dessa vez que o bloco do BRICS se desfaça. Tá aí. Que situação, gente. Que vexame o nosso Brasil tá pagando, viu? Um ex-condenado presidindo o Brasil. E a mulher que culminou no pior recesso, depois da redemocratização, assumindo a presidência de um banco importante como o BRICS. Ou será, gente, que ela vai ser só um fantoche lá? Eu começo a... Porque eu não vejo Dilma com capacidade pra isso, não. Aí eu me lembro... Eu me lembro... Ah, rapaz. Será que Dilma... Talvez seja a estratégia do PT usar Dilma pra obter recursos pra o Brasil, mas indevidamente o tráfico de influência, puxar a sardinha, transformar Dilma no poste como o Haddad seria pra Lula caso ele fosse presidente da República em 2018. Isso começa a fazer sentido. Dilma vai fazer tudo o que Lula mandar. Tudo o que Lula mandar. Ixi, meu... Olha, eu não quero nem pensar no que vem por aí. Comentários. José Batista de Moraes, meu amigo, comentou aqui. Está acontecendo greve em São Paulo. Quem... Ah, esse aqui já foi. Deixa eu ir pro próximo. Sueli, Sueli, minha amiga. A esquerda sempre caindo em contradição, comentou ela no vídeo. Moro reage a acusações de Lula e diz que se algo acontecer com sua família, ele será responsabilizado. Pois é. A fala de Lula dizendo que Moro, né, Moro arquitetou o plano, né, orquestrou, armou o plano, acaba diretamente, né, diretamente mostrando que o governo Lula não está bem das pernas. Já que foi o ministro do próprio governo dele, né, quem estava ali, né, autorizou tudo, quem estava ali, quem avisou o Moro, né, então é complexo, né. Kelly Paulino, um bom dia. É impressionante. O Lulita não esquece do Bolsonaro. É a relação de amor e ódio, minha amiga. Amor que ele não consegue largar. Lula é irritado com militância, dá bronca por causa de vaias e reclama porque ninguém vaiava Bolsonaro. Marcado o comentário. Alex Rocha, meu amigo. Daqui a pouco o Xandão afastará os P. Os procuradores do Paraná. Ele comentou, né, vai saber. Lula vai pra cima do MPF do Paraná. Pronto, tá aí, gente. Marcado o comentário. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui! Fui!